Aia, DJ Rubio tá hoje, DJ Rubio tá aí E tá mais fácil apontar o sistema que dá as cartas nos julguem incapaz Mais um menor no crime, o desgosto pros pais E o único motivo era sua vitória Só mais uma história na vida, de vários menor da comunidade Que apesar das feridas, sempre foi em busca da sua liberdade Tinha capacidade, a força de vontade chegava a transbordar Só que oportunidade, foi a ferramenta que veio a faltar E se parar pra escrever, tudo que se passa no cru é um mundão Acho que iria faltar, milhares de papéis só pra uma canção Vários vem a desviar, fazendo da sua vida uma grande ilusão Mas vou abreviar, que o crime é louco é cadeia ou caixão E tá mais fácil apontar o sistema que dá as cartas nos julguem incapaz Mais um menor no crime, o desgosto pros pais E o único motivo era sua vitória, só mais uma história na vida De vários menor na vida, de vários menor da comunidade Que apesar das feridas, sempre foi em busca da sua liberdade Tinha capacidade, a força de vontade chegava a transbordar Só que oportunidade, foi a ferramenta que veio a faltar E se parar pra escrever, tudo que se passa no cru é um mundão Acho que iria faltar, milhares de papéis só pra uma canção Vários vem a desviar, fazendo da sua vida uma grande ilusão Mas vou abreviar, que o crime é louco é cadeia ou caixão DJ Ruivo El Fenômeno O Terror dos Modinhas Transcrição e Legendas Pedro Negri